essa aqui é uma vaca que pariu aqui, uma vaca de 30 litros de leite olha essa vaca, isso é uma fábrica de leite né, já vira Holanda, vira Holanda toque ela então, para ela passar para cá aqui, vamos filmar ela, vem, 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 pega por trás dela, é, pega por trás, pega por trás, vem, vem, beleza, beleza, ó, vem, é, vaca de 30 litros de leite, olha que legal o tema, então tá aí pessoal, mais um vídeo, curta o vídeo e inscreva-se no canal, de uns acima de tudo, aaaah 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 Obrigado.